Fala pessoal, tudo bem? Deixa o like, te inscreve e ativa as notificações do canal. Gente, eu espero que esteja todo mundo bem, né? Cada dia mais caótica a cidade de Porto Alegre e a gente tenta sobreviver a esta situação toda que estamos vivendo. O Grêmio tem uma data para possivelmente voltar para casa. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre o Vila Sante que deve ser um grande desfalque na reta final da Libertadores. E também vamos conversar sobre tudo que envolve o futuro tricolor em relação especial à questão aí do treino que houve hoje, jogo treino contra a equipe da Portuguesa. Antes de qualquer coisa, quero dizer que esse conteúdo sempre tem o oferecimento da KTO. A KTO sabe que não é um momento de diversão e está aí, ajudando todo mundo que precisa no Rio Grande do Sul, dentro das suas possibilidades. Uma ajuda grandiosa e está dando todos os detalhes lá no seu Instagram e também nas redes sociais. KTO.com, onde a diversão vai voltar a acontecer, eu tenho certeza absoluta. Vencemos a Portuguesa, hein? 2x1 hoje no jogo treino que houve lá em São Paulo. Galdino e JP Galvão fizeram os gols do Grêmio nesse jogo teste antes do duelo contra o The Strongest na próxima semana pela Libertadores da América. Um jogo extremamente importante contra o The Strongest e que vai indicando o processo de construção final do time do Grêmio nesta partida, treino que houve hoje contra a equipe da Portuguesa de São Paulo. Amanhã, o técnico Renato Portaluppi e o presidente Alberto Guerra concedem entrevista coletiva depois da atividade da manhã que acontece no CT Joaquim Grave. Vamos ver o que o técnico gremista e também o presidente vão falar nas vésperas da reunião do Conselho Técnico e também, óbvio, antes da volta do Grêmio ao futebol. Aliás, sobre volta ao futebol e volta do time do Grêmio, Vila-Sante pode ser um desfalque muito importante do time do Grêmio. O jogador está pré-convocado para a Copa América. A lista oficial dos jogadores que vão disputar os amistosos do Paraguai à véspera da Copa América ainda não foi divulgada. Mas a tendência é que o Vila-Sante seja confirmado e a data FIFA está marcada para o dia 3. Ou seja, 24 horas antes do jogo contra a equipe do The Strongest. Nesta partida, o Vila-Sante não pode atuar. Ele recebeu o cartão vermelho... Perdão. 24 horas antes do jogo contra o Ashipato. Nesse jogo, ele pode atuar. Ele não pode atuar, é contra o The Strongest, nesse jogo que acontece no dia 29. Só que contra o Ashipato, depois de ter cumprido suspensão, ele pode atuar. Só que o Grêmio precisa cumprir a data FIFA e entregar o jogador no dia 3. Dia 7, a equipe do Paraguai tem um amistoso contra o Peru. O primeiro de três jogos. Depois enfrentam o Chile e depois o Panamá. Se porventura for confirmada a convocação do Vila-Sante para esses jogos preparatórios, e a tendência é que seja, porque ele vai estar na Copa América, o Vila-Sante está fora de toda a primeira fase da Libertadores da América nesta reta final. Não joga o primeiro jogo contra o Strongest, dia 29, porque está suspenso. 4 já estará entregue à seleção do Paraguai e dia 8 também. Lembrando que dia 8 será 24 horas depois do jogo contra a equipe lá do Peru, que o Paraguai vai fazer este amistoso. Detalhe, o Grêmio pode pedir a desconvocação, mas é bem pouco provável que isso vá acontecer e vá ter essa liberação. O próprio Inter teve um jogador convocado hoje, que vai desfalcar o Inter nessa reta final também das competições. Lembrando que essas datas FIFA já estavam programadas e elas não foram alteradas porque houve a paralisação do futebol aqui no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, pela condição de tragédia que a gente vive. Para fechar, falando nisso, uma boa notícia. O Grêmio tem uma possível data para a volta para casa. Final de junho, começo de julho. Não é para jogar, é para treinar, para usar o CT Luiz Carvalho. A informação foi trazida pelo Rodrigo Oliveira, hoje em Gaúcha ZH. Nosso colega da Rádio Gaúcha, que está cobrindo em loco lá o Grêmio, mesmo que não possa ver os treinos, tem essa impossibilidade, já que o CT Joaquim Grava não abre para a imprensa, mas ele traz de lá esta importante informação. Se o Grêmio pensa em voltar para casa e aí depois mandar os jogos em Caxias, é uma grande notícia. É o Grêmio de volta para perto do seu povo, do seu torcedor. A gente sabe que o CT Luiz Carvalho é fechado para a torcida, mas pelo menos seria o Grêmio aqui perto de casa, seria o Grêmio perto das famílias, seria o Grêmio de volta ao seu estado. Eu sei que hoje é uma condição excepcional, o Grêmio treinando lá em São Paulo, depois vai passar uma temporada de 15 dias em Curitiba e, por fim, voltando para casa, possivelmente com os gramados do CT Luiz Carvalho prontos no final de junho, início de julho. Tá bem? Tomara que isso se confirme, que eu acho que seria uma grande notícia para todos, especialmente numa condição mental dos atletas, que hoje estão longe de casa, longe das suas famílias e não têm essa possibilidade de ficar próximo dos seus. Especialmente com tudo isso que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, que parece interminável, especialmente aqui em Porto Alegre. Hoje, mais uma vez, uma condição caótica na capital dos gaúchos. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, meus amigos. Tchau, meus amigos.